Música Música Paparota, TVA do Canal 4, Salvador, meu amor, Bahia Do 4 eu não saio, nem eu nem ninguém Ninguém sai do 4, nem eu nem meu bem A diversão é Aratu, televisão é Aratu Canal 4, Aratu é o 4 Quando a gente alcança uma graça A gente acende uma vela para o santo Quando a gente alcança duas graças A gente acende duas velas para o santo Pelos 10 anos de graças alcançadas Nós gostaríamos de acender hoje todas as velas do mundo Obrigado Senhor do Bom Fim Obrigado Oxalá Obrigado Bahia Branca, Preta e Mulata Pelos 10 anos de liderança TV Aratu TV Aratu A informação precisa em primeira mão Aqui na sua CNP Aratu Do 4 eu não saio, nem eu nem ninguém Vem, ninguém sai do 4 Nem eu nem meu bem É, canal 4 Salvador, meu amor, Bahia Hoje é dia de festa, vem cantar Todo o povo na rua, festejar É festa em Salvador Com muita imagem, muito amor TV Aratu, canal 4 Salvador, meu amor, Bahia Salvador, meu amor, Bahia Hoje é dia de festa, vem cantar Todo o povo na rua, festejar É, vem, ninguém sai do 4 Com muita imagem, muito amor TV Aratu, canal 4 Salvador, meu amor, Bahia É, vem, ninguém sai do 4 Com muita imagem, muito amor É, vem, ninguém sai do 4 Com muita imagem É, vem, ninguém sai do 4 Com muita imagem A TV Aratu, chega ao interior Com qualidade 100% digital É, vem, ninguém sai do 4 É, vem, ninguém sai do 4 Com muita imagem, muito amor É, vem, ninguém sai do 4 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 É, vem, ninguém sai do 4